Bom, vamos lá. Eleição de 2018. Eu sei que não haverá nenhuma aliança, nem sequer provável, 100% provável aliança do PCdoB com o PT, nesse momento está fechada. Porque o PCdoB está meio mal, está meio mal, está se sentindo um pouquinho mal amado, acha que o PT não dá atenção a ele, que parece que ele tem que estar automaticamente toda hora e tal, que não é possível assim, então o PCdoB está bailando, baila comigo, que são velhos companheiros de longa data, o Aldo Rebelo saiu, que está zangado com isso, é uma coisa já mais séria do que a minha brincadeira. Então, nem esta aliança, que é 100% provável, está certa no momento. Dentro do PSDB, vocês estão vendo aí o que é. O chefe, o presidente licenciado do PSDB, afastado com essa confusão toda, o vice-presidente titular contestado, fazendo um programa que é uma verdadeira delação premiada, o programa do PSDB é uma delação premiada, denunciando o presidencialismo de suborno, com palavra bonita, sempre que o Fernando Henrique tem sempre uma palavra boa para explicar a esplombação, que dos outros é roubalheira, o gangsterismo para eles assim é, não é? Presidencialismo de co-opitação. E quem faz a co-opitação hoje é ninguém menos do que o ministro do PSDB, meu velho amigo Antônio Ibaçaí, que é quem compra deputado com emenda, que suborda com cargo e troca em turno de deputado tirando cargo e tal, Ibaçaí que está fazendo isso. Mas, entre eles, uma briga de um filho de papai, inventado pelo Alckmin, contra o estabilismo antigo do PSDB, assume a prefeitura de São Paulo e um mês depois está em campanha para o presidente da República contra o Alckmin. Então, é de raro, de cobra, ninguém tem ideia do que é que vai sair disso aí. Como é que é? Entendi. Eu nunca falei isso, tá? Eu falo e sustento, eu acho que ele é um farsante, eu acho que ele é um cara que, em rigor, sendo lobista, da fortuna dele não corresponde à produção industrial de uma arruela, não tem uma roça, nunca produziu um balcão de negócio de comércio e vive, eu conheço desde longa data, o cara que é não político, é filho de deputado. Eu era prefeito de Fortaleza, ele foi nomeado pelo Sarney, presidente da Embratu, saiu de lá corrido por um conjunto de denúncia de corrupção, um inquérito aberto no Tribunal de Contas, é justo que eu diga que, ao cabo, o Tribunal de Contas o absorveu por falta de provas, mas ele nunca mais entrou no serviço público e virou um lobista, promovendo piquenique de barão com político, a custa de muito dinheiro público de Minas Gerais, de Goiás e de São Paulo, especialmente. Isso tudo que eu estou dizendo eu posso provar. Então, mas o fato é que entre eles lá está o Rasgalá, está o mais lindo do mundo, e para mim, alegria, não é? Esse eleitor de direita, que é anticomunista, que é antipetista, doentio, patológico e tal, refugiou-se todo, e que votava no PSDB escondido, com vergonha, saiu do armário e está votando no Bolsonaro. Isso é muito bom para nós, para aclarar o debate no Brasil. Eu acho, acho ruim de jeito nenhum, desde que no fim, para a Valença, democraticamente, com o mínimo bom senso, porque até quem vota bem, ganha bem, ganha bons governantes, quem vota mal, toma na cabeça. E o povo brasileiro vota bem, o que tem errado é a mediação, que dá a eles um certo espacote, colo, né? Que, por leitura de pesquisa, o povo queria uma coisa nova, moralizadora. Aí pegaram, empacotaram e empurraram um duelo à parte do povo, e não é culpa do nosso povo isso aqui. Pois bem, então essas variáveis, o Lula é candidato ou não, meu palpite é que ele não é, isso é um mero palpite, mas não porque será condenado. Essa sentença do Moro, nós temos que repetir isso por consciência jurídica. Não é por amizade, nem por solidariedade, porque eu estou muito aborrecido com a conduta política do Lula. Mas a sentença é uma aberração jurídica. Eu sou professor de direito. Uma sentença que tem 218 páginas, dela você já deve desconfiar, porque ela tem que ter menos. E deve ter a página 17A, onde você tem, diz aqui, está a prova de que a acusação assim formulada demonstrou-se pela evidência assim incluída, nas seguintes características A, B ou C, e sobre isso é o debate. E não tem essa página. Não tem 218 páginas, não tem uma que apresente uma evidência incontrestada, sob o ponto de vista dos autos e do melhor direito. Porque quem tem a obrigação de produzir provas contra a presunção de inocência que cabe a todos os cidadãos, com o que importa se goste ou não dele, é o Estado. Se o Estado não produziu provas, a presunção de inocência manda absorver o culpado, o que dirá o que alega ser inocente. Eu não vejo como essa sentença se sustente no Tribunal da Qualidade do Tribunal Regional Federal e não aceita a ideia, que é uma narrativa compreensiva, de que qualquer um de nós esteja acima da lei ou acima das estruturas do Estado de Direito Democrático. O Judiciário Brasileiro é de classe, tem deformações gravíssimas, o nosso povo sofre injustiça todo dia, mas ainda assim há determinadas ficções que a gente precisa aceitar sem o que é a selva. E a hierarquia, por mais que a deformação, nós precisamos aceitar isso. O Judiciário é que dá a última palavra, senão quem vai dar? Percebe? Se é uma luta, vamos dizer, revolucionária, insugência revolucionária, me chama, eu vou calcular se ainda tenho coragem, aos 60 anos, topo e ou não, eu fico na estratégia, né, formulando a estratégia, como fazem os generais que mandam os jovens morrer na linha de frente. Eu tenho horror à guerra e acho que... Pode combinar com os russos, né? Sim, tem que combinar com os russos. Então, acho que ele não é candidato por outra razão. Acho que o Lula é o mais genial dos homens públicos com que eu já convivi. Acho que um cara de política absolutamente extraordinário e ele melhor do que qualquer um sabe que uma pessoa que é 100% conhecida, que saiu com 83% de aprovação, hoje é preferido por 30% e rejeitado por 50%, é impossível o candidato ter votado no segundo turno para qualquer um. Por isso que ele escolhe o Bolsonaro, o Lula é gênio, porque o Bolsonaro é o único entre todos nós que tem a rejeição pior do que a dele. É como dizer, se o que eu disse, botar no dedo no nariz, até uma certa direita minimamente civilizada, vai votar no Lula contra o Bolsonaro. Quero crer, se ainda conheço alguma coisa do povo brasileiro, a quem eu devotei minha vida. Isto, entretanto, quer dizer, se ele não for candidato, nos transformará num debate ao redor de um tipo que pareceu 89. Uma certa repulsa às organizações tradicionais, uma certa falta de hegemonia clara, e um debate que dá 10%, 12% a 5% ou 6% candidatos. E aí o debate vai definir com clareza, mas a probabilidade é de que uma coisa nova, não digo de gente, mas de projeto, de ideias, é o que deve prevalecer no Brasil. Penso eu. Sim, claro. Mas repare, a natureza do PT não é fazer aliança com ninguém, a não ser que se subordine em todos os outros fragmentos de esquerda a eles. Quando eles mereceram isso, não duvido, e nós ficamos juntos. Agora repare uma coisa, vou falar aqui com muita dor, porque nosso inimigo não é o Lula, nem o PT. Mas eu falo com muita dor. Nós estamos tentando comover a sociedade brasileira, para concordar conosco de que houve um golpe de Estado no país. Se houve um golpe de Estado no Brasil, e eu estou comovidamente convencido de que houve um golpe de Estado no Brasil, sou professor de Direito Constitucional, a única circunstância de romper o mandato de um presidente no presidencialismo é um cometimento doloso, portanto com consciência lúcida, de delinquir do titular da presidência ele mesmo. E nem sequer a acusação que se fez contra a Dilma é disso. Portanto, foi um pretexto para fazer o golpe ao modo protocolar que a guarda das aparências da frivolidade, da hipocrisia ocidental tem feito. Então, houve um golpe de Estado. Então, nós estamos dizendo para o povo e o nosso adversário está dizendo que golpe, o Congresso votou, aceitou tudo, a Constituição foi toda cumprida, etc, etc. Então, foi um golpe, porque não havia crime de responsabilidade. E quem fez o golpe? Vamos lá. Quem fez o golpe foi o Parlamento. A Câmara Federal autorizou e quem consumou o golpe foi o Senado da República. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Você sabe o que é isso aqui? O senhor Zilmato. O senhor Zilmato. Estou certo ou estou errado? Eu não quero imitar o senhor Zilmato, só que o senhor Zilmato não estou certo ou estou errado. Quem era o presidente do Senado? Hernan Calheiros. Como votou o PMDB no impeachment? Eunice Oliveira, atual presidente do Senado, pelo impeachment. Em quem o PT votou para o presidente do Senado agora? Não, nisso é viver. Em com quem o Lula estava abraçado três dias atrás em Alagoas? Em Alagoas. Então, repara, aí vem para cima de mim, os furibundos, até professores assim, se você não gosta do Lula, que é uma olhada popular, não deve ter dado um dia de serviço ao Lula do a hora que o Lula estava arriscado, como eu fiz. Nunca deve ter dado. Se você está zangado, escolha o Bolsonaro ou o PSOL. vai tomar no cu. Para me desculpar, para me desculpar, espera aí um pouquinho, espera aí um pouquinho. Eu não estou falando que a aliança é uma coisa homogênea, de que a política é uma coisa de anjos. Ei, eu sou o Ciro Gomes, deputado, duas vezes, deputado federal, deputado estadual, já me dei de partido, para cacete. Enfim, tudo de contradição da política, menos sofrer qualquer tipo de inquérito, para nem ser para ser absorvido, que nada mais é domingo e obrigação, o resto é ouvir tudo do filme. Então, aliança entre diferentes, contradição entre políticos, está do ramo, desceu o topo e tem que brincar. Eu não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, a narrativa central, neste momento, que permite a gente acreditar que pode coerzionar o povo, é denunciar o golpe, que torna ilegítimo, sobre o seu tema, para encaminhar emendas, reformas que desconstituem o pacto constituinte de 88. E quem fez isso, foram os canalhas do PMDB, e do PSDB, e do Democratas. Aliança com eles, é golpe. Aliança com eles, é golpe. Eu quero me eleger, mas não aceito aliança com nenhum desses canalhas. E isso é o que trata a questão da minha inquietação com isso. Não dá mais para a gente que é amigo, explicar essas coisas. Só para você dizer, eu deixo por último, como caricatura, está acontecendo eleições suplementares para o Estado do Amazonas, hoje. Domingo, amanhã, a eleição vai ser amanhã, o PDT, que tinha três senadores, pobres, soberbos, expulsou dois, porque votaram no impeachment. Nós ficamos dois para fora. Exigência minha e do Luque. Voltamos dois para fora dos três senadores que nós tínhamos. O PT, um dos senadores, ministro da Dilma, do Amazonas, Eduardo Braga, meu velho amigo, saiu do Ministério para vir para o Senado votar pelo impeachment da Dilma. O Amazonas não deu nenhum voto, nenhum voto na Câmara para a Dilma. O Senado deu dois terços dos votos contra o impeachment. Numa onda de impopularidade da Dilma, nós demos dois terços dos votos. Diz como é que o PT votou em Fortaleza naquela mesma eleição que se sequenciou o impeachment. Contra nós. Diz em quem o PT está votando no Amazonas contra o PDT. O Eduardo Braga, que votou pelo impeachment da Dilma. Paciência. Espera aí um pouquinho. Está brincando de quê? Está brincando de quê? Não quer aprender nada? Isso é o que eu estou perguntando aos companheiros. Veja bem, companheiros. O governador do Ceará hoje é do PT. Meu irmão era o governador mais popular, pegou um jovem, um mestrado, altamente qualificado, desconhecido, e recomendamos ao povo do Ceará. E o povo do Ceará votou nele, ele ganhou eleição e faz um belo governo com o nosso apoio. Portanto, não me confunda. Agora, paciência. Não tem uma hora não de parar com essa contradição, de respeitar os parceiros, de respeitar a opinião pública. Como é que eu vou dizer para o povo que tem um golpe e o presidente do União que fez o golpe é meu aliado? Porque eu preciso catar meia dúzia de votos em Alagoas. Ah!